Um dos destaques do nosso blog no início da noite de ontem foi uma matéria que publicamos sobre o FECOP. O FECOP é um fundo de atendimento à pobreza do Ceará. Sobre esse tema, rapidamente falamos neste programa, também na edição de ontem. Esse fundo, o FECOP, foi criado ainda no governo de Lúcio Alcântara antes dos governos de Cid Gomes, de Camilo Santana e de Isolda Sela com a finalidade de investir em obras e ações sociais para reduzir a pobreza no Estado do Ceará. Pois bem, surpreendam-se, como nós fomos surpreendidos, lendo detidamente o relatório das aplicações dos recursos desse fundo FECOP relativos a 2022, ano passado, constatamos que boa parte do dinheiro foi aplicado na especulação financeira. Vamos repetir. Boa parte do dinheiro do FECOP, que é para atender aos mais pobres do Estado do Ceará, foi cair lá no mundo da especulação financeira. O FECOP chegou a ganhar ou a receber de juros da aplicação do dinheiro para atender à pobreza. Atenção, no ano passado, o FECOP recebeu de rendimentos da aplicação financeira dos recursos para a pobreza 22 milhões de reais. Quando todo o dinheiro, em vez de estar aplicado em bancos para render juros, deveria ter sido aplicado na sua finalidade princípua minimizar os efeitos da miséria para milhões de cearenses. Segundo o próprio FECOP, no seu relatório das atividades de 2022, no Estado do Ceará, nós temos mais, atenção, mais de 4 milhões de cearenses vivendo com uma renda mensal igual ou inferior a meio meio salário mínimo.